Olá, meu nome é Susan H e estou aqui para falar sobre o ensino coletivo de córnas. Este assunto será dividido em vários vídeos e alguns dos tópicos podem ser aplicados tanto para o ensino coletivo quanto para o ensino individual. Você, professor, talvez tenha aprendido a tocar o seu instrumento através de aulas individuais. Entretanto, você precisará se familiarizar com o ensino coletivo. Os projetos sociais convidam esse tipo de ensino por ter várias vantagens. Quando ensinamos vários alunos ao mesmo tempo, nós temos uma economia de tempo e de espaço. Assim, o professor pode atender muito mais alunos do que se estivesse atendendo-os individualmente. Além disso, os alunos, desde o começo, podem fazer músicas juntos, ajudar-se mutuamente e o ambiente torna-se mais estimulante pelo fato de eles verem o que os outros estão fazendo. E eles também sentem-se parte de um grupo e este sentimento de pertencimento faz com que haja menos evasão. Existem diferentes tipos de aula coletiva. Primeiro, nós temos as aulas com turma homogênea. Neste tipo de aula, todos os alunos tocam o mesmo instrumento. Temos também as aulas com turma homogênea. Neste caso, temos dois tipos de instrumentos ou mais. Dentro da classificação de turma homogênea, temos as aulas de orquestra. Eu gosto de classificar as aulas de orquestra como um terceiro tipo por ter suas particularidades. na verdade, não estamos apenas ensinando os alunos a tocar o instrumento. Estamos ensinando-os a se portar num orquestra. O professor tem uma outra função. Ele tem a função de maestro. ensaios. E este grupo, depois, irá evoluir e estas aulas se transformarão em ensaios ao invés de aulas. Ao planejar uma aula coletiva, é importante que você pense na organização da sala e no posicionamento dos alunos. Imagine uma sala de aula em que todos os alunos estão muito próximos uns dos outros e sentem que os seus movimentos estão restritos. Também eles começam a sentir muito calor porque tem muita gente na sala. Provavelmente, o aprendizado não será mais eficiente nessas condições. Pense que na sua sala de aula, os alunos precisam de espaço para tocar livremente e você pode precisar mover-se entre eles. Vamos pensar numa aula de turma homogênea. Digamos que seja uma aula de violino. Se houver cadeiras, afaste suas cadeiras para os cantos da sala, ou todas para frente ou todas para trás. Assim você terá um espaço útil, livre para trabalhar. Os alunos devem ficar de pé se estamos falando de uma aula de violino, porque assim poderemos trabalhar melhor a postura e ou mesmo a liberdade de movimento. Se forem poucos alunos, eles podem ficar à sua frente em formato de semicírculo. Se forem mais alunos, é melhor organizá-los em filas. Para definir o espaço entre os alunos, você pode estabelecer a distância de um braço estendido. Assim eles terão a liberdade e espaço suficiente para tocar. Como estamos pensando numa aula em que todos estão em pé, os alunos mais altos ficarão atrás. Cada aluno terá um lugar fixo. Este lugar é determinado pelo professor, e somente ele pode mudar os alunos de lugar. Os estojos devem ficar nos cantos da sala, e os instrumentos ficam com os alunos o tempo todo. Entretanto, existem algumas atividades em que não é necessário usar o instrumento. Por exemplo, podemos pedir para os alunos baterem palmas com os ritmos que precisamos trabalhar, ou eles vão solfejar, ou mesmo ouvir uma performance de um convidado, ou o próprio professor quer tocar para eles, para apreciação deles. Nesse caso, os instrumentos podem ficar no chão, à sua frente, à frente de cada aluno, quero dizer. No caso de uma performance, os alunos podem sentar no chão, com o instrumento à sua frente. Dessa forma, eles poderão calmamente apreciar esta performance. Tudo isso foi pensado para uma aula coletiva em que não se usa partitura. Caso o professor opte por usar a partitura, ele deve programar um espaço extra para colocar as estantes de partitura. Se a sua turma for heterogênea, agrupe os alunos de acordo com os seus instrumentos. Vamos supor que na sua aula nós temos violins e tchetos. Temos aí algumas possibilidades de organização dessa sala de aula. Se a sala for grande, nós podemos ter violinos ao lado dos tchetos, de frente para o professor. Se a sala for menor, o grupo de violinos e o grupo de tchetos podem ficar um de frente para o outro e o professor no meio. É uma organização possível, mas pode haver algumas distrações, já que estão de frente para o outro. Podemos também fazer o formato de V ou semicírculo, cada grupo do seu lado. Atenção para o espaço ideal entre os tchelistas. Essa distância é estabelecida com o tchelista sentado na cadeira, na posição de tocar, com o arco na ponta. A partir dessa posição, merece um palmo do punho, onde é colocada a próxima cadeira. O mesmo procedimento é válido para os contrabaixos. Se na turma, além de violinos e tchetos, nós temos também violas e contrabaixos, cada instrumento forma o seu grupo. Caso tenhamos poucas violas, podemos agrupá-las com os tchetos, já que a afinação é parecida entre esses dois instrumentos. Nas aulas de orquestra, podemos organizar as cadeiras e as estantes antes que os alunos cheguem. Essa organização segue o formato de orquestra tradicional, semicírculo, separação por naipes, instrumentos agudos à esquerda do maestro e os graves à direita do maestro. Usaremos uma estante para cada duas cadeiras. É possível ter uma orquestra de cordas sem um baixo. Existe repertório para isso. Se não tivermos violas, podemos criar um naip de terceiros violinos para substituí-las. Se todos os alunos forem iniciantes, o professor pode posicionar os alunos aleatoriamente. Com o tempo, ele avaliará o desempenho, interesse e comportamento e poderá premiar alguns alunos com as posições da frente, de liderança. Se os alunos já tiverem alguma vivência no instrumento, é possível escolher suas posições baseadas no nível em que é topo. Com relação ao material dos alunos, as suas capas e estojas ficam ao lado de suas cadeiras e cada aluno deve cuidar das suas partituras. Ao começar a dar aulas em uma nova turma, você, professor, provavelmente procura observar os alunos para conhecê-los. Da mesma forma, os alunos observam você. Desde a primeira aula, estabeleça as regras que você quer na sua sala de aula e mostre que elas são importantes para você. Existem algumas regras e princípios que eu gostaria de citar aqui. Primeira regra. Quando o professor fala, ninguém fala. Se for necessário, fique em silêncio até que todos os alunos percebam que você só falará quando eles se calarem. Segunda regra. O seu lugar é definido, mas não definitivo. Os alunos devem memorizar seus lugares e sempre sentarem no mesmo lugar ou posicionarem-se no mesmo lugar. Saiba quem está à sua esquerda, quem está à sua direita. Mas saiba também que o professor pode mudar o seu lugar. Se ele julgar necessário, ele pode tirá-lo a qualquer momento de onde você estiver. Mas só o professor pode fazer isso. Escuta bem essa próxima frase. A afinação é parte da aula. Não permita que o momento de afinação seja um momento de recriação. Se os alunos são iniciantes, você precisará afinar todos os instrumentos. Os alunos precisam colaborar com você, ficando em silêncio. Esse também é um momento em que eles podem passar o brilho no arco e devem ser estimulados a compartilhar o brilho com os alunos que não têm. Próximo é um princípio muito importante. A pontualidade é um valor importante. Arrume a sala antes de começar a aula. Você pode até designar alunos para ajudá-lo. O importante é que você seja consistente no horário do início da aula. O mesmo deve ser observado nos intervalos. Muitas vezes, temos um período muito longo para a aula e precisamos fazer intervalos. Determine exatamente quanto tempo dura o intervalo e volte na hora combinada. Lembre-se que os alunos estão observando você. Quem ensina algum tempo sabe que os alunos testam a nós, professores. Eles querem saber se nós abriremos exceções a todas as regras que nós impusemos. É muito importante que você se mantenha firme no que você estabelecer. Este vídeo apresentou as primeiras diretrizes para se ter uma aula coletiva bem sucedida. No próximo vídeo, falarei sobre métodos musicais. Até lá! Tchau! 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 Tchau!